Fala pessoal, cheguei da rua agora com aquela fome e resolvi preparar aqui um lanchinho rápido aqui pra gente e vou mandar pro YouTube, exclusivamente pro YouTube em forma de vlog. Nós vamos fazer aqui um cuscuz de flocão de milho. Muita gente aí já conhece essa receita, essa receita pode ser de caté da manhã, almoço, janto, a hora que você quiser. No caso agora nós vamos fazer o lanchinho da noite. O que vai levar essa receita aqui ó, já deixei prontinho pra adiantar pra gente. Tem aqui uma calabresa já picadinha, tem cheiro verde aqui que é salsa e cebolinha já picadinha, uma cebola e um tomate. E o flocão em si a gente vai usar dessa marca aqui, mas você pode usar a marca que você achar melhor pra você aí, tá bom? Sal, que a gente vai usar o sal a gosto e manteiga. E eu tô aproveitando aqui essa cuscuzera que eu ganhei da minha irmã pra colocar essa receita em prática. Então galera, eu vou iniciar aqui com o flocão e vou jogar aqui dois focos do flocão de milho aqui numa tigela. e vou hidratar o flocão, tá gente? É muito importante fazer hidratar todo o flocão pra ele ficar soltinho na hora que for sendo feito lá na cuscuzera. Vou jogar um pouco de água Então pessoal, depois de hidratado bem aqui a cuscuz, esses milho, nós vamos reservar ele aqui por 10 minutos. Enquanto ele vai estar sendo hidratado aqui nesses 10 minutos, nós vamos preparar o recheio, tá ok? Pessoal, o recheio pode ser do que vocês quiserem, o recheio pode ser de carne seca, de queijo, pode ser de com ovo frito, pode ser o que vocês quiserem jogar no recheio. Nós vamos fazer aqui de calabresa, que tá mais prático aqui pra gente, mas a criatividade é de vocês, tá bom? Pra isso a gente vai usar uma frigideira, um fogo baixo, a manteiga, pra gente iniciar aqui o nosso recheio. Não precisa botar muito, pessoal, pra untar mesmo a frigideira, porque a calabresa já solta o seu olhinho lá, com a gulurinha. Eu vou deixar essa calabresa dar uma fritadinha até ela dar uma dourada, e a gente já volta com o vídeo aqui pra continuar os temperos, ok? Então, pessoal, o seu bolo já tá douradinho, junto aqui com a calabresa, vou botar aqui um pouquinho de sal, só pra dar um gostinho mesmo, é assim mesmo. Vou misturar aqui, ó, e vou jogar o restante do tempero, tá? Aqui o tomate. E o cheiro verde aqui, ó. O recheio aqui já tá pronto. Nota que o tomate tá bem desmanchando aqui, ó, e o tempero já tá bem desmanchando junto com a calabresa. A segunda etapa agora, que a gente vai fazer e pra finalizar, é encher a nossa cuscuseira até a metade dessa marca aqui, ó. Então a marca tá aqui, ó. Então vamos pegar, então, esse recheio e vamos jogar um pouco desse recheio aqui na nossa massa. E misturar, pra gente fazer depois a finalização lá na cuscuseira. O ideal é o recheio tá frio, pra ele não embololar a massa, mas como a gente tá com pressa e tá com fome, nós vamos fazer do nosso jeito aqui. Depois de misturado bem aqui, pra poder ficar bem homogêneo o recheio aqui com a nossa massa, vamos colocar só na cuscuseira. Vou colocar aqui a tampinha. E vamos... Essa receita aqui, gente, eu aprendi com a minha irmã, tá? Que é carioca, que me deu a cuscuseira e que adaptou certamente ao seu modo aí, que fica uma delícia. Mas cada um tem um jeitinho de fazer e uma tradição, né, na receita. Então, pessoal, distribuímos aqui, então, o recheio na cuscuseira. Se você tiver queijo parmesão ralado, aí se quiser jogar o queijo parmesão, arremessa o queijo parmesão em cima e vão botar no fogo, tá? Eu vou colocar no fogo baixo, vou tampar. O que que vai acontecer? Vai levar aqui uns 10 minutos aqui pra poder ficar pronto. Quando for ficar pronto, vai subir o cheirinho do cuscuse. Então, sentindo o cheirinho, tá ficando pronto, pode ligar o fogo e vai estar pronto pra servir. Pessoal, acabei de apagar o fogo aqui, então, ó. Tá pronto o cuscuse. Levou aí uns 10 minutinhos, mais ou menos, mesmo. O que que nós vamos fazer agora? Vamos passar a faca aqui, assim, ó, só pra ele ficar soltinho, ó. Pra poder puxar. Puxar aí de dentro da cuscuseira. Isso, isso. Vai pegar um garfo. Vai suspender ele. Vai vir inteirinho, ó. Ó. E eu vou colocar aqui no prato. O jeito que tá aqui, ele tá prontinho pra servir, gente. Se quiser, pode jogar uma manteiguinha aqui nele. Vai ficar delícia, vai ficar molhadinho. Né, Tetê? É. Ó. Deixa aqui, ó. Daqui a pouco a gente corta ele em fatias e tá pronto pra servir. E eu aproveito esse momento enquanto tá derretendo a manteiga pra convidar vocês a seguir o nosso canal, pra compartilhar, pra acionar lá o sininho de joinha lá. E levar adiante aí o nosso vlog de receitas e vários outros assuntos que a gente tá abordando no nosso canal, Marcelo mais Marcos. Temos também outras mídias, tipo o TikTok, o Instagram também. Então, dá uma força pra mim lá, que vão seguir nossos canais lá pra gente divulgar mais. E aí E aí E aí E aí